O casal Gabriela Santana e João Moreira, poderá estar a atravessar uma grande crise de namoro. Os ex-concorrentes da Casa dos Segredos 7 não têm partilhado qualquer fotografia em conjunto e até já chegaram a apagar todas as imagens que tinham lado a lado nas redes sociais. Deixaram somente as imagens de grupo? O site da revista Maria entrou em contato com Gabriela Santana, que esclareceu de uma vez por todas este assunto. Algarvia garante que está tudo bem? Não é verdade. Já sobre o motivo de ter apagado as imagens, diz, é assim a vida. As pessoas fazem muita pressão nas redes sociais e nós temos ficado longe disso. Esta é a melhor forma. O que é certo é que para além das imagens, os jovens não têm colocado qualquer comentário e até mesmo gostos nas imagens um do outro. Ainda assim, Gabriela garante, ainda agora estive no Porto. Até jovem está agora em Portugal, depois de uns dias em Londres. Já estou em Portugal. Tenho estado com ele no Porto, diz. Questionada sobre um possível regresso. Gabriela diz que não sabe.